Vou chegar plena, e se eu for lá na pista vai ficar pequena Se não é difícil de mim, vai durar a quimera Vou estrelar o filme, então me tem a cena E já vai pra mim, sabe meu rim? Chama de lado, mandando um pazinho Estrela assim, fiz direitinho Chama Zé Ming e vai até o fim Tô preparada pra descer até umas horas Chama todo mundo, projeito pra mim Até amanhecer, vinte quantas dias não dá pra pôr E hoje é dia de buco, mexe, bebê Vou largar tudo e ver, é o que hoje tem Chama todo mundo, projeito pra mim, amanhecer Vinte quantas dias não dá pra pôr E hoje é dia de buco, mexe, bebê Vou largar tudo e ver, é o que hoje tem Chama todo mundo, projeito é dia de repô Repô, 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 repô Todo dia é dia de buco Repô, 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 repô Todo dia é dia de buco Repô, em tua repô, em tua repô Em tua repô, em tua repô, em tua repô Em tua repô, em tua repô Em tua repô, repô, repô Sem parar Mel Capo Vamos chamar o elenco todo aqui no palco Lanny Jackson Nathalie Melnyk, Mel Capo Com a grande doce da Facina Tem que agradecer, gente Não vou xoxar Vem cá, gente Gente, vocês conhecem a... Qual é o nome dela? Não, é a Gaga de Leus É a... Pera, pera que eu vou lembrar o nome dela Solange do Pânico aqui Mamamamei, mamamei, mamamei E o Boff não gozou, mano Ela tá falando isso ali em casa Olha, me chamando de altidão Passada Agradece, amor E aí, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Por frente de coração Pra vocês Obrigada Aplausos Aplausos Ai, gente, boa noite Olha que voz, mó bicho Gente, obrigada A voz, bicho Gente, obrigada por assistir tudo O meu primeiro show hoje Espero que eu tenha convido a agradar muita gente Quem não tiver grada também vai tomar no cu Né, Bússia? Porque eu não vou me dar nada Ela falou dessa forma porque ela veio lá do Marimbá Que é Betinho, pra quem conhece Lá não tem educação Lá não tem... Deixa pra lá Ah, eu não quero falar Boa noite, gente Boa noite Isso Ah, tá bom Chupar rua, você sabe Agora falaram no propanel Gente, então é isso Muito boa noite a vocês Muito obrigado pela presença Na próxima sexta-feira Acontece o baile da Paganini E vamos pra casa Com essa reflexão Pra quem jogou a garrafa Vamos respeitar Se você não gosta do artista Não fique pra poder assistir o chão dele Fique ali embaixo Vai pra área de fumante Mas vamos respeitar Fica agora O som do top DJ Quem que é o DJ? Raio Mantelo ou o Alisson? Raio Mantelo Raio Mantelo